Galera, e ontem o Zelov se estressou com o Sasha, porque ele estava discursando ali, falando sobre o Yuri, né? Zelov estava falando sobre o Yuri ontem. Quem quer respeito, se dá respeito. E como o Yuri pediu para ir para a roça, provavelmente a indicação do Zelov será o Yuri. Aí o Sasha entrou no meio da treta ali e começaram a discutir ali. E foi palavras de um lado, palavras de outro. O Zelov chamou o Sasha de Inber e chamou de Hidi. O Sasha chamou ele de Norgent e chamou outros palavrões também com ele. Aí começaram a treta entre os dois. Eu queria saber de vocês, gente. Essa treta entre Zelov e Sasha, quem você está do lado? Qual lado você está? Até porque o Sasha se tornou um queridinho da galera também, né? E o povo fica dividido entre Zelov e Sasha. Porque são dois participantes fortes que estão carregando o reality nas costas. Mas que o público está meio dividido entre eles dois. Entre Zelov e entre o Sasha. Eu queria saber de vocês, vocês são o Zelov ou o Sasha? Já deixa nos comentários aí a sua opinião. Porque eles dois têm se tretado, eles dois têm tretado muito. Estão levando o reality aí nas costas. Lógico que as tretas deles aí são hilárias, né? Mas eu queria saber de vocês, qual lado você está nessa treta?